Abriu o OBS pra abrir o OBS Bora Corvo, tô de Sniper hein Sério? Caralho mano, só o boro velho Não, não, tira o Sniper Legacy, pelo amor de Deus Não, Legacy, você não joga assim de Sniper Legacy Não, não, você é a esperança do time Legacy Não, 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 o Corvo eu confio Mas Legacy, você é a esperança do time Vai Legacy, vai Legacy Vocês vão jogar Jimmy P5? Não, vou jogar Jimmy P4 Pô, tiraram minha skin da minha Sniper Alguém tá de Trophy? Não Ó os cara, nossa os cara manja das nades Nossa, meu Deus Meu Deus, mano Isso aqui vai ser uma maravilha O spawn é dos caras A próxima é pra ir na base dos caras Não é ele tem, é ele em cima É ele em cima Tá, tá mó lagado velho É, tá, tá lagadão mano O que é que pede pra voltar? Tá com delay Cara, pra mim tá de boa Não, mas sem mesmo, sem mesmo Tá lagado Não, sem mesmo, sem mesmo É, é, geralmente é a primeira que puxa da coisa Mas não sei Mas vamos lá, vamos lá, só vamos foda-se Nossa, tá muito lag Eu não consigo andar pelo mapa Caralho, rapaziada Meu Deus, velho Flipendo, eu tô próximo já, rapaziada Vamos fazer um ponto pelo menos Um ponto, tá? Um ponto, um ponto no hardpoint Não, esse aí já era, mano Pode esquecer Esse aí pode esquecer, velho Boa, boa, boa Mano, bora cravar no próximo aqui, ó Não deixa os caras passar, não Meu Deus, velho Como que os caras sabem, tio? Na moral, a gente... A gente não A gente tem que cumprir Mano, os caras tá zoando também Os caras pegaram o sniper aqui, velho Acabei de tomar um quickscope Nossa, tá muito cravado, velho Não passa ali, ó Não dá pra passar, não Na janelinha na esquerda Tá um cravadaço, velho Mano, a gente fez seis pontos, hein Tá melhor? Ah, mano, não dá, velho A próxima é melhor, avaziada A próxima é melhor, avaziada Mano, não tem como Foi MP5, corvo Foi MP5, por favor, por favor Próxima aqui, ó Lega-se, atrás, atrás Não, o problema não tá sendo eu de sniper Tem dois caras jogando de sniper nessa porra, velho Mas não dá, mas como é que eu? É impossível Calma aí, calma aí, calma aí Caralho, velho Isso, velho, na moral Traga pelgui, traga pelgui Tô tentando, velho, eu não consigo nem ficar vivo Nossa, mano, os caras da pré-fire, velho Olha que porra é essa? Tá de hack, tá de hack Eles sabem muito Tá de hack, tá cheatado, tá cheatado É bizarro, mano Alguém tá de trophy, alguém tá de trophy Não Não, velho, eu tomei um bunny hop Você não tem noção do bunny hop que eu tomei, velho Bunny hop com pré-fire, velho Que isso? Mano, não dá, velho Um cobre as costas do outro, mano Não, e os caras tão zoando, velho Os caras tão zoando fudido Os caras tão zoando assim, fudidão, velho O que que tá acontecendo, rapaziada? Mano, não dá, não dá, não dá pra matar Passaram smoke aqui, ó Passaram smoke aqui, ó Meu Deus do céu, mano Mano, o que que tá acontecendo? Tá lagado, os caras é muito bom, velho Mas parece que tá lagado, de verdade, velho Não, mas tá lagado Tá estranho isso aqui, velho Meu Deus do céu Os caras devem estar rindo, velho Tem que parar de ter medo, cara Vai nunca, velho Pô, vamos tomar um nuque ao vivo mesmo Nossa, o cara quer passar a faca em mim, mano Os caras tão zoando, velho Mano, quase que eu tomei uma facada Quase que eu tomei uma facada, velho Caralho, mano Meu Deus, velho Mano, é bizarro o jeito que os caras jogam, velho Olha isso, cara Não, o único modo que dá pra gente vencer é o search, velho Não tem jeito Mano, só o search que é possível, cara Mano, o cara tá 23 O Elite está 23 Ele matou 23, eu matei 9, irmão Mano, como assim, velho Mano, não tem lógica, velho Olha isso, cara O que que faz, meu irmão? O que que faz, meu irmão? Sem chance, velho Ah, beleza, mano O cara me matou na faca, cara Nossa, que chance de ver Mano, ele jogou tudo no controle É, é Mano, por que que eu não consigo acertar a bala do cara, velho Mano, não tem como nem passar calo aqui, velho Não dá, não tem o que fazer, saco Mano, não dá, velho Não dá, não dá Sem chance nenhuma É bizarro É absurdamente bizarro É, mano, a nossa chance é o SD, velho Eu dominei isso, padrinho Que chance, irmão? Você acha que não vai ter chance nessa bomba? Nós tem chance nessa porra, não, velho Nós tem chance aqui não, velho Acabou, velho Ele não prepara em tudo esse rush, velho Mano, ele é gitado Gitado, vagabundo É gitado Tá me tomando o cu, tio Véi Olha esse prefine, mano Meu Deus, velho Eu me mostrei, velho Mas se fudei, velho Nem fudendo que eu comecei Mano, eu comecei live Muito fácil, muito fácil Em vez de gravar, velho Nossa, eu sou muito bom Meu Deus, mano Véi Isso aí, fizemos 15 Nós chutamos 4, velho Caralho Mano, é impossível É impossível Véi, é impossível Não dá Não tem como Não tem como, velho Fizemos SB dá, hein SB dá SB dá, SB dá Mano, vamos pro mundo junto Pelo amor de Deus Eu vou jogar de M4, mano Ó, eu vou subir lá naquela casinha Que eu tava do outro jeito, viu Na outra partida Essa casinha da direita aí, ó Vou ficar cravadão lá na A É isso Os caras vai A, provavelmente Vou segurar meio Eu tô nem aí, hein Nossa, eu tô aqui em granada, mano Me perdoa Os caras vai tudo A, mano Ó, já vi um A, já vi um A Eles vão plantar na A, mano Já vi correndo na A aqui Smocar, Smocar, Smocar Ai, me varou tudo Não, mano, como assim, Biel? Ah, velho Mano, sabe o que eu vou fazer? Cara, reporta Mano, a gente tem que ir junto, velho Na moral, velho A gente tá separado Mano, não tem como Não tem como Não tem como Ô, não tem a menor possibilidade, velho Os caras da pré-fire, mano Mano O cara nem me viu Ele atirou Porque ele sentiu Saca, o meu chakra Ele sentiu o cheiro Seu suvacão pedoresta Que isso, mano? O cara Vocês não calam a boca Tu tá roubado Não dá pra escutar nada Mano, olha isso Olha isso Mano, você não vai escutar Os caras escutam muito vezes Mano Muito triste com uma notícia dessa, mano Mano, vamos dar pra no áudio Ó Vamos junto, vamos junto De verdade, vamos junto Vamos organizar Geral, ah, geral, ah, geral, ah Geral, não É, ou, SD não dá não, viu SD não dá não Véi, SD não dá não Ô, tem free floral? Não tem Pega, pega a bomba, GPG Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu pego a bomba Eu vou segurar o meio Ah, vamo B, vamo B Mano, vamos junto Vamo B, vamo B, vamo B Foda-se, foda-se, ah Foda-se, ah Não, mas o mapa, mano Cinco juntinho Uma granada é nós cinco juntos Não, mas o junto Não quer dizer na mesma bandeira Pelo menos O que que você tá fazendo aí, GPG? Nossa, tá geral junto aqui, ó Todo mundo no mesmo cômodo Mano, os caras vão jantar nós aqui, véi Ó, ó, no meio tem, Fodó Fodóvis, que sua frente Tem dois aí Vou contar B, vou contar B Ai, eu fui eliminado, mano Mano, o cara, esse monek Ele entra debaixo das coisas Não é stunado, não é nada Esse monek é um ninja Mano, eu fui eliminado ao vivasso, velho Ele tava em cima, ó Ele tava em cima, Legacy Ai, caralho Peraí, peraí, peraí Mano, os caras tão trolando, véi Chegou um ponto que eles tão trolando, sabe? Cadê, cadê, cadê? No meio Eu sou a B também, irmão Ai, tem que dar bandeira, tem que dar bandeira, tem que dar bandeira Ai, que delícia Meu Deus do céu Mano, ganhamos um round Mano, ganhamos um round, véi Caralho, men Porra Meu Deus, ganhamos um round, mano Meu Deus Ó, vamos focar, dá pra ganhar, véi SD dá, velho Mano, a gente tá desesperado, véi A gente tá no trilogo aqui Os cara tá flanqueando, véi É, só parar de emocionar, véi É, não, vai, vai Joga sério agora, joga sério Vamos flanquear pela B Vamos flanquear pela B que os cara vai todo A de novo Peraí, eu não entendi Faz a rota de novo, é que eu esqueci já Vamos pela B, a gente vai pra A Os cara vai pra A Os cara vai pra A Então beleza, tá morrendo Nossa, tô com medo de tomar um pré-fire aqui, véi Nossa, mano, eu não vou tocar na janela Eu tô marcando a esquerda aqui, ó Lá no meio, lá no meio Lá no meio, lá no meio Lá na boca, vacilão Eita, porra É a nossa porra, é a nossa porra Vamos junto, vamos junto, vamos junto Tá geral, ó Vamos junto, clã Já passaram já, fofó Fudei, eu não vou não Mano, fudei, eu também não Eu não vou não Falou Ninguém mais vai Para, para, para de rir, para de rir, seus porra Vamos, vamos, vamos focar Ai, ai, ai Mano, eu não sei onde os caras estão, velho Na casinha, em cima da casinha Na casinha da lá tem um Mano, eles estão tudo aí, véi O Bial tava aí atrás da porta da última vez Aí na direita Lega, você tem essa casa aí É, nessa janela aí tem um, ó Tinha um aí em cima Não sei se ele tá lá ainda Vai, vai, certeza Eu não vou nessa bomba nem fudendo Tem três pro player, né, nessa merda Eu vou correr, vou guardar Para o próximo round, véi Salve, porra Salve aí, mano Ele é um monstro, não é uma lenda Quase que você morre, véi Quase que você morre, véi Você é louco, irmão Véi, não tem como Mano, tem sim, velho Tem sim, velho Vamos focar aí, carai Vai, vai dar bom, vai dar bom O senhor te dá, velho O senhor te dá Caralho, irmão Sabe isso O GP está salvando o caderninho, rapaziada Dá, velho Vamos lá, vamos lá de novo Eu vou tentar, eu vou tentar ir na A Vou tentar ir lá onde eu tava, no outro É porque, mano, a gente ganhou porque a gente é tão noob kit Tipo, ninguém vai B, tá ligado? Aí os caras não esperavam isso Rapaz, eles já estão tacando smoke aqui na A, Jesus Ó, eu tô cravadão aqui na A Não vi ninguém na casinha lá, ó Provavelmente é Ô, rapaziada, comeram aí embaixo, hein, rapaziada É, mano Véi, eu tomei um pixel Eu tomei um pixel que eu nem sabia que existia Ele não sabia que existia, velho Mano, é bizarro de bom Ele é muito bom, velho É bizarro, tio Eu acho que é hack Eu acho que é hack Mano, ele deve estar usando o control shot do corvo, irmão Não deve ser Não é? Não é natural esse trem, não, velho Os moleques é muito bom, velho Você tá ligado por que eles falaram que a gente era pra jogar o 5 Independente do resultado, né? Eu que falei, eu que falei, eu que falei Ah, não foi estranho É, não sabe É porque o Savitz pensou que a gente tinha chance no search Não, mas tem isso A gente ganhou um round, velho Não é possível A gente ganhou um round, velho Tem noção que é isso? A gente ganhou um round, dá 6x gear, é isso Fechamos a vida Oh, é verdade Tá que os cara tão zoando, jogando de faca Jesus amado Ele é muito bom, mano Por favor, marca embaixo do link, velho Eita, pô, embaixo, caraca, já tô comendo meu cú ali, velho Os caras já tão aqui, já tão aqui Você matou o Savitz? Não, não, só ele tem Mano, não dá, velho Ah, não, velho, não tem como Ô, não tem como não, velho Vamos usar isso contra eles Ah, rapaziada, eu confesso que eu já tô ficando triste Eu tô ficando triste de passar essa vergonha toda, velho Não tem lógica Mano, olha Mano, esse cara tá muito cheatado, velho Mano, esse cara tá muito cheatado, velho Ô, não dá Nossa, ô, deve tá Tá até chata a narração pra ele, velho Então, mano, não dá, velho Nossa, deve tá pior que o Brasil e a Alemanha, velho Cara, eu tô marcando trincheira aqui, velho Colamos merda aqui por baixo aqui, velho 100% de certeza Nossa, levei um cara Mano, que delícia Tem mais um, tem mais um, tem mais um Nossa, levou tudo Que isso? É o Biel, mano Nossa senhora, mano Tem um aqui comigo, irmão Eu tô com medo, vou correr, velho Suas costas aí tem um, Legs Tem Mano, o problema é que todo mundo tem senso mortal nesse jogo, né, velho Uhum Você que tacou a sua porra aí, seu Vitão? Não, não, não foi não Tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui comigo Na B, na B, na B Tá B, tá B, tá B Vem B, tá B, tá B, estou lá, tá B Tamo sem tempo Vamos Vamos Mano, que delícia Dois rounds contra os caras Não, os caras tão zoando também, né, velho Não sei Tô falando que dá, rapaz Você viu que ele tava com a pistola na mão, ou não? Não, é que ele tava fodindo da stun, eu tinha flechado ele Ah, tá, pô, achei que... Esse cara tava zoando nesse ponto de pegar a pistola pra matar nós Cara, eu não vou mais lá em cima, que eu tô morrendo toda vez que eu subo lá, velho Vamos ver, mano, a gente tem chance de ver, porque a área eles vão ganhar tudo, velho Nossa, mano, a área é muito foda Eles saca tudo, eles são doidos, mano Mano Na A, nós não tem chance Na B, parece que nós tá na A, né, daí é foda Daí é foda, velho Foca, 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 foca Vai, dá bom, vai, dá bom Confia que vai, dá bom Ó, casinha da B tem Casinha da B tem Lá em cima É azul, né, alguma coisa azul que os caras falam Vai, fofó, vai, fofó Eu tô roxando na escola Ah, mas também, né, velho Não é tudo aqui? Nossa, os caras tão brincando demais, velho Isso é louco Ah, mano Tá em cima? Olha isso, velho Ai, que susto da porra, mano Não, já mandaram a cal pra mim Já vai vir quatro caras que me perseguem, ó O cara passa a cal precisa, assim, ó Os caras sabem até o metro quadrado que você tá, velho Dá, vai, dá, vai, dá Ah, mano, nem foda ainda, velho Jesus, amado Ei, Legacy, o que tá fazendo? Atrás Ô, nós ganhamos dois rounds, velho A gente ganhou dois rounds, velho Caralho, os caras tão sendo mortal até agora, velho Mano, tem só 19 rounds cheio de mortal já, velho Mas também, mano, eles mataram 30, nossa É, foi isso Vai tá bom, vai tá bom, vai tá bom, vai tá bom Vamos virar essa porra Ah, vai virar Ô, eu sei porquê, eu sei porquê isso tá dando Hackney Yard é um mapa muito pesado, velho Nossa, esse mapa é horrível, mano É Arklove Peak, né, Hackney Yard, velho É Arklove Peak Mano, eu não sei jogar nesse mapa nem TDM, fi Imagina no Search Não, mas é mesmo, mano Faz tempo que eu não jogo, eu não sei um pixel mais dos mapas, mano Não, eu não sei porra nenhuma Você que jogou aí, GPG? O GPG mudou Mudou Tem aí, Savitz Aí, Savitz Ai, amado Ele é louco Ai, meu Deus, tem outra milha de sniper Ah, tem um cara parado na B, mano Ah, tem em todo lugar Olha isso, Jesus Isso que esses caras tão fazendo, velho Ai, ai Mano, quase que eu passei a faca no biel, mano Nossa, se eu passasse a faca no biel, eu zerava a vida Ele ficou meia hora me olhando, mano Olha isso Eu tô apertando alt pra marcar, velho Meu Deus do céu Velho, ele ficou meia hora me olhando Os caras tão zoando muito, cara A gente tá com a bomba? Não Mano, os caras tão trolando, velho Olha, eu vi um cara aqui de instante mortal Quer ver? Boa, boa, boa Pega aí, pega aí Vai que tá sentindo Ai, Fchat, Fchat Eu fico muito triste Mano, como que os caras fazem isso, velho? Que abenço, mano Os caras chegam sem se perceber, mano Olha isso Ô, irmão, para de zoar nós aí, velho Deixa nós ser felizes Deixa nós ser felizes Nem foda-se, velho Não tem lógica Não tem lógica, mano Mano, nem foda-se É outro nível É outro nível, velho Vai tomar no cu, velho Ai, mano Ô, se o Nosser tinha destróidado, imagina no que não dava, velho Fodeu, mano Vamos de berço, rapaziada Eu não queria botar medo em vocês Mas Dominante é o melhor modo da Sixth Gear Ah, é? É Ah, então tá uma maravilha Quando eles foram para os Estados Unidos Tá, beleza Então Boa sorte, F6, rapaziada É que eles não sabem como a gente foi treinar na Irlanda, mano A gente treinou só isso aí também Vou chamar o posto Boa sorte, F6 E é isso Boa sorte Vai vir, vai, vai, tem Quer que eu peça uns bots no time de vez? Fala pra eles tirarem três players lá, mano Não, se eu não pode Fica com o posto Vai jogar no ar do Bial lá, aquele demoniado Fica pulando Parece que tá com jatinho Jatinho na perna, velho Você é louco, padrinho Vou pedir pro Bial ser menos endemoniado Prometo Obrigado Vou dar um abraço pra ele lá também Obrigado, cara Valeu Esse meio vai encabezado demais, velho Olha minha mão Olha minha mão Olha minha mão Vai dar bom agora, velho A Legs pegou lá com a AK mesmo Daqui é pra zoar, vamos zoar direito, né, velho? Vamos fazer um pontinho Vamos fazer pra não ficar pelo menos nos cento e... Ah, é isso aí Não, triple cap a gente não toma Aqui não esquece Triple cap a gente não toma Ele neutraliza e depois ele captura Vamos tentar pegar primeiro, então? Vamos, vamos Não, vamos B, vamos todo mundo C Então vamos Vamos C, é isso aí Começou a bombaiada do caralho Em cima, em cima aí no bagulho Estunei Vamos tentar passar as cal Pra ver se a gente consegue pelo menos Que isso, beleza, então Tem cara nas minhas costas aqui, velho Deve só não ser aonde Peguei o Biel Nossa, já pegaram a B já, velho Já, ué Você tá doido? Ah, camper Olha isso, velho Ai, é pra ser pro player, rapaziada Eita porra, eu dei um tiro Zoltam quatro granadas em mim Mano, se você se spota no mapa, Alec Não tem jeito, é... Eita porra, olha o outro Olha o Bielzão ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O Fodovski, vamos O Fodovski O Fodovski tá meio cagado, mano Tá meio lagado Eu achei um pouquinho lagado também, velho Nossa, os caras parecem Eu não enxergo não, mano Olha isso Boa, Fodovski, boa Nossa, quem que tá falando Bora, Fodovski aí? Eu já fechei aqui Ele tá com a voz estranha Porque tá no celular Cara, vou sniper na B aqui, mano Tenta pegar aí Tenta pegar o bagulho O Kravitz tá lá na floresta Na floresta, na nossa base Tô vendo, tô vendo Vamos lá, Gabi Vamos pegar B Tão sniper na floresta Ó, ó, tem aí na B, tem na B, tem na B Esse moleque é tudo shitadalho, velho Mano, tô muito lagado Virou, velho Virou o negócio aqui, mano Vou pegar Ó, vamos pegar B Vamos lá, eu quero pegar B, mano Ai Ó os caras mandando maids aqui Fizemos 17 pontos, rapaziada Já é mais que o hardpoint É, já é mais que o hardpoint, pô Tá valendo Tá louco Pega a C aí Ó, depois vou chamar eles pra jogar um Warzone, pô Vão levar um pau Nossa, mano Vou chamar eles pra jogar um Warzone depois, velho Tá falando, ó Me personalizar de Warzone Chama Meu Deus, velho Chama, tomei, tomei Tomei Ô, Legacy, tem uma MP5 aí, Legacy Oi? Tira essa K, caralho Ah, mano Eu não mato de qualquer jeito, velho Não, mas... né Caralho, Lex tá com a kill, mano Tá bom, tá bom Você que é o God aqui do bagulho, mano Os caras estavam usando ele de sua bola Mano, eu não sei Os caras tão dando em patinete, velho Mano, os caras tão teleportando, cara Pega a C, pega a C, pega a C, pega a C Deixa eu pegar a C, não Não, tem pouco capzão aqui, ó Lascadaço, velho Ah, nem foda Esse moleque tá me finalizando, rapaziada Toma, meu Ah, vou ver Ô, vou tentar pegar a A Não sei se vai dar certo, não Mano, olha aí Vai, Cor, vai, Cor Tem aí, tem aí, GPG Tem aí, tem aí Tem um na, tem um na Nossa senhora Toma, te peguei Vai, que foda-se Foda-se que é doidão, mano Caralho, mano Os caras são muito loucos, velho Fica maluco, velho Ô, é outro nível, mano É outro nível, velho Ai, esse host também da Paraíba tá foda Vai tomar no cu Ai, passei a faca em um Nossa, eu tô feliz, mano Quer que eu peça pra trocar o host depois? Vamos pedir pra trocar o host? Não, mas tá fudido, velho Pode pôr o melhor host aqui, vai mudar nada É, não, obviamente não vai mudar nada, mas Pelo menos ajuda, pelo menos dá uma trocação, né Eu acho que tá, eu tô sentindo isso, mano Parece que tá lagado a minha mass fight, velho Eu sinto um pouco lagado, velho Parece que não tá lagado É, tá meio lagado, tá meio lagado Vou pedir pra trocar o host na próxima, eu hostei Porque a primeira partida é minha do dia também Então eu não sei, mano Tá meio estranho Não, eu hostei a próxima, eu hostei a próxima Nossa senhora Tira, mano, essa porra Como assim, velho? Mano, tô com três kills, mano Só um purê de batata jogando de novo Cara, vamos pegar B, vamos pegar B Mano, olha isso Não faz tiro, não encaixa DTOS, hack esses caras DTOS Ah, é porque tem um botão que aperta que faz isso mesmo Ai, mano, dei logo de frente com o Biel, mano Eu não sei fazer isso, já tentei, mano O Diego Ad explicou como faz É, o Ogro explicou lá no canal dele também É o burp, é o burp É o burp Ai Tem que lembrar que o Rocha é do Biel, tá? Ah Entendi Primeiro round, FibD Mas por que que acabou com 30, 130 aqui? Também não entendi 5 minutos cada tempo, tá ligado? Cada round Vai inverter agora, vamos lá Entendi, vai inverter ainda Tem o segundo pau ainda Entendeu 4, 2, eu GG Meu Deus Que nervo da minha vida Nossa, o que que eu fiz com a minha noite, velho? Cheio no braço Mano, eu podia estar dormindo Vai ser amanhã cedo Eu tô aqui tomando pau pra cara de um... Mano, é bizarro É bizarro Nossa, o pior é isso, é de controle, velho Jesus, é, mano É, mano É, mano Boa, boa Mano, não dá O cara pula, velho E me mata antes que eu conseguir Atirar, velho Mano, esses caras Ele é sensacional, velho Meu Deus do chestel, velho Que isso, padrinho Nossa, mano, o dia que vem alguém na minha live falar que controle tem desvantagem, mano Eu juro por Deus, aí vocês vão escutar um monte de mim, velho Eu juro por Deus, mano, vocês vão escutar uma meia hora, mano Eu xingando tudo, velho É bizarro, velho É bizarro, velho O jeito que esse cara joga é bizarro, velho Tomando bravo, não aguardo Todo streak, hein Todo streak, hein String de dois Ah, eu te salvei Eu te salvei Boa, cara, irmão Nossa senhora, ó Boa, boa Mano, tô com 12 kills Tô feliz, velho Os caras são o melhor da América Latina, mano Tô com 12 kills aqui de sniper, velho Não, e detalhe Minha sniper nem mira muito rápido, velho Nem tem laser nessa porra Os caras só andam de mão dada, velho Você tá maluco, velho É todo mundo do refregue Os cara é gringo? Sei lá, mano Os cara é alienígena Não, os cara é BR mesmo, velho Tomei, galera, tomei Tomei Só que eles jogam nível gringo Tomei, tomei Tomei, tomei Tomei, tomei Tomei, tomei Tomei as bandeiras Tomei as bandeiras É, mano Já virou um team death match isso aqui, velho Tô tentando matar mais que o GPG Isso é a minha meta Vou pegar também Vou pegar também Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Tomei logo uma lambida, velho Nossa, achei que ele ia passar a lambida no C também, Legs Mano, não pega os tiros Não pega os caras de jumper Meu Deus, mano Lixo, vou dar te bag, se foda É o que eu tô fazendo de melhor, mano Ó o cara aqui Nossa senhora Papai Sai Ai, quase que eu fiz um triple kill Meu Deus do céu Nossa, foi muito quase, mano Ó, mas os caras já largaram, já, viu, velho Não, eles largaram de mão, filho Não tem o que fazer, não Não, mano, eles tão zoando Nossa senhora Achou de tudo Perdemos Mano, tô tomando tiro aqui, não sei nem da onde, velho Eu tô nem enxergando os caras Meu Deus do céu Mais um minuto e meio de sofrência Não acaba, não? Mais um minuto e meio de sofrência Não acaba, não é 200 pontos, não? Acho que ninguém perdeu de tão pouco assim, né? Cara É mais cinco minutos, né, mano? Meu Deus, mano O Biel me deu coronhada a oito quilos do nome Que distância, viado do céu Desculpa, Facebook Desculpa, Facebook Por que ninguém tá desirmando no Facebook, Lucas? Sei lá Mano, esse Biel é localho mesmo Ele joga de mic, que isso, mano Ele tá com o roxo, ele tá limpo Não, mas eu... Mudo nada Tipo isso Mas vou pedir pra pegar o roxo na próxima Pega o roxo pra nós, Sabitão Vou pegar, vou pegar Pra gente fazer pelo menos 10 pontos Ô, tem um cara nas nossas costas, viu? Peraí, os cara é jumper, mano Ah, ele queria finalizar aí Querendo pegar a faquinha ali, né? Olha lá, rapaziada Mais 30 segundos, mano Aguenta, rapaz Só mais 30 Nossa, bela bala, GPT Nossa, o foda da sniper Que errou o tiro, acabou, mano Não tem jeito Não tem o que fazer, não, velho Pô, passei a lambida em um também Eu tô feliz, velho Mano, vou pegar essa A aqui, ó Neutralizado Vamos pegar mais uns 3 pontos aqui pra nós, ó Foda-se, foda-se Ô, na verdade, impressionante, mano Mano, é bizarro o que esse cara faz É bizarro o que esse cara faz Ai, cara Caralho, Legacy e GPT jogaram demais, velho Isso aí é louco Mano, cê tá maluco, velho Ô, na moral, mano Eu vou postar um desse vídeo lá no YouTube Primeiro pau, depois dos 24, mano Eu strickei, mano Cara, que se foda Peguei 8, 8 Nossa senhora World Record Meu Deus, velho Esse é World Record Nossa, mano World Record, my plan Eu tô até triste, mano Fica triste não, man Fica de louco Deixa ele, de fato, pra falar Pra eles liberarem o bapho de dragão na última Cadê o Wolfs? Caralho, mano Os caras jogam demais, velho Fica de louco